Ok, minha gente, já de volta e agora com Robinho e com Kátia. E um dos papos é eleições no SIN de PMT. Robinho, Kátia, bom dia. Bom dia, bom dia, Hélio, bom dia a todos. Bom dia, Hélio, bom dia a todos que estão aí nos ouvindo. Eleições, SIN de PMT. E aí, como é que estão essas eleições? Falando enquanto sindicato, as eleições, graças a Deus, elas estão transcorrendo de uma forma tranquila, a gente cumprindo tudo aquilo que está determinado no estatuto. Fizemos um edital um pouco mais além do que vai no estatuto, porque o estatuto é de 99, é muito falho. Você sabe que as leis de lá para cá mudaram bastante, tem muita atualização. Então, a gente procurou seguir o que determina as leis maiores do que o nosso estatuto também. Foi pedido na última eleição pelo juiz. Então, a gente já, de antemão, já colocou isso em prática para que a gente pudesse dar ampla defesa, ampla divulgação para todo mundo e que todo mundo pudesse concorrer de uma forma tranquila. E ela está transcorrendo até o dia de hoje de uma forma bem tranquila. Bem tranquila, bem normal. O Cátia, a situação do servidor público... Ah, perdão, coloquei errado. A situação do município, no caso do funcionalismo, como é que está? Porque você tem o pote, você tem contratados, você tem cargos. Se não tivesse pote, contratados e cargos, como é que seria essa situação? Hoje o município não funcionaria. Isso aí é fato para a gente. É uma questão que, para a gente, ela é clara enquanto condição do município. A gente não conseguiu a última atualização do pote, porque a prefeitura... O pote tem duas demandas. Ele é do desenvolvimento social e ele é da educação. Os potes da educação agora trocaram, saíram devido ao encerramento do contrato. Então houve muita troca na educação. A gente acompanha pelo valor que é pago, porque a gente pediu as atualizações e nem o desenvolvimento social, que inclusive nós não fomos bem recebidos para tratar dessa questão, dizendo que nós não temos nada a ver com o pote, que a gente não precisa da listagem do pote, porque a gente não determina nada do pote. Ledo engano, porque o pote sai do nosso orçamento. Então a gente tem, sim, muito a ver, porque a gente precisa controlar isso em vista de a gente estar extrapolando, chegando aos 3 mil, pelo que é pago os mais de 4 milhões que são pagos ao pote mensalmente, anualmente. Então a gente precisa, nessa condição, tomar conta disso, olhar isso. E a gente não teve essas listagens, já entramos em contato com o MP, fizemos todo o comunicado de que a gente não recebeu tanto de educação. Então a gente não sabe. A gente tem, por exemplo, eu estava ali conversando agora sobre isso. Quando eu entrei no sindicato em 2020 para assumir a presidência, a gente tinha em média 800, quase 900 aposentados. Hoje a gente já está chegando a 1.200. Mas não foram tantas filiações assim. É servidor que se aposentou e passa para os quadros de aposentado. Então como é que se sustenta o Tereprev nessa condição? Cada vez mais a prefeitura tem que fazer aporte para o Tereprev. Porque o Tereprev não tem condições de fundo para sustentar a falta de aporte. Então tudo isso no município hoje, a gente vê que se você tirar o pote, o contrato e a quantidade de cargos, não é que afete lá no orçamento, porque o pote, por exemplo, não afeta a nossa LRF, mas afeta no nosso orçamento. O cargo e o contrato afetam no nosso orçamento e na nossa LRF. E aí quando a gente esteve lá, a última vez que a gente esteve com o prefeito, ele queria fazer o concurso para 1.800 vagas, mas ia colocar o mínimo de cada secretaria para dentro. E aí a gente entende que é um concurso só para fazer dinheiro. Seria um concurso para fazer dinheiro, porque a gente até hoje não sabe o que foi usado o dinheiro daquele concurso que foi feito para os professores ano passado. A gente não sabe o que foi usado aquele dinheiro. Então imagina um concurso aí para 1.800 pessoas, onde você teria aí 10 vezes mais do que isso escritos, num valor de R$ 85,00, e você vai botar um, dois de cada secretaria para dentro e vai fazer cadastro de reserva. Isso não funciona. Nosso município precisa botar muita gente para dentro. A guarda hoje tem 30, 40 funcionários, precisa ser de 150. Então a gente precisa, de fato, fazer um concurso e manter. E uma reforma administrativa, né, Eni? A gente precisa fazer uma reforma administrativa urgentemente. Isso desde que ele entrou, nós apresentamos uma para ele, porque a gente hoje tem pessoas que estão nomeadas, mas não exercem a função, porque ela nem existe mais, mas estão lá nomeadas. É, e outra coisa superimportante, igual eu estava vendo a entrevista aqui, a sua com a vereadora Érica Marra, essa demanda grande que o município hoje, com essas anomalias da natureza, você não tem funcionário para dar esse suporte adequado para a população, para o contribuinte. Isso é nítido. Para o contribuinte. E aí, igual a gente vem conversando no sindicato, a gente vem pressionando a administração pública para esse concurso. Porque os outros vizinhos nossos, os outros municípios, vêm fazendo esse concurso, está todo mundo preocupado com essa modificação no tempo, essa anomalia. Então, é muito preocupante, da minha parte, da parte lá da diretoria do sindicato, Sim, hoje você, em relação ao servidor, praticamente aposentado e ativo, está equivalente. Então, você, até o Tereprev, está em risco também. Então, são situações que nos preocupam muito. Eu já estive até conversando com a secretária de administração, com o Gabriel, sobre isso, em uma conversa informal. E eles têm ciência disso. Que há necessidade desse concurso. Agora, eu não sei por que não faz. E outra coisa importante, novembro azul, câncer de próstata, o homem também tem que se cuidar. É verdade. Eu vi aqui vocês falando e esquecendo da gente dos meninos. Do azul. Do azul. Não pode esquecer do azul. Tem que se cuidar mesmo. Agora, vocês estão falando... Agora, nesse governo, não sai mais o concurso. Porque nós estamos no final do ano. Eu acredito que agora não tem mais... O ano que vem é um ano político. Ele não tem mais 12 meses de mandato. Então, isso aí, de fato, a gente acredita que vai ficar para a próxima gestão, que é assumir a Prefeitura. E que a gente vai aproveitar para... A gente, ganhando as eleições, a gente vai aproveitar para trabalhar isso já com a próxima gestão. E ter isso já em pauta como uma pauta única. Porque a gente precisa, de fato, fazer o concurso. A gente observa até a diminuição nas assembleias. Até as assembleias, a gente observa as nossas manifestações, a diminuição da quantidade de servidor. De pessoas, né? De pessoas. Aí a gente escuta falar assim, vamos devolver a assembleia para o servidor. Não tem servidor para você devolver a assembleia. Vamos dar vez e voz para o servidor na assembleia. O servidor tem vez e voz em qualquer assembleia por estatuto. A gente não precisa dar isso a ele. É direito dele na assembleia. Só que a gente não tem mais o servidor para isso. Os nossos servidores de luta, a maioria está aposentado, ou estão com hora extra, ou estão com cargo, porque a Prefeitura precisa botar hora extra. A Prefeitura precisa botar o cargo para poder funcionar. Eu não posso culpá-los também de ter assumido cargo ou de estar de hora extra. Além do servidor precisar para aumentar o seu salário, a Prefeitura também precisa para fazer funcionar. Então, hoje, a gente, nas assembleias, é uma condição que a gente hoje encontra, é a dificuldade do servidor estar lá. Quem está de hora extra, é muito difícil ir, porque fica com medo de perder a hora extra, porque a gente sabe a perseguição que o servidor sofre aí fora com relação a isso. Mas, além disso, a gente não tem servidores mais para isso. Nós, hoje, somos menos do que o pote. Hoje, uma pessoa falou comigo aqui no Facebook que não via prefeito na rua. Eu falei, via sim. Quando acontecia qualquer problema de enchente, no dia seguinte, eu posso citar aqui alguns deles, Tricano, Roberto Perto, aliás, não vejo Roberto Perto há anos, sei lá, não encontro com ele. Tricano, Roberto Perto e tantos outros, né? Arley e Jorge Mário foram momentos muito conturbados. Mas, no dia seguinte, vocês lembram disso? Você via aquele efetivo da Prefeitura na rua? 40, 50, 100 homens trabalhando hoje? Mas, hoje, eu não posso até me perguntar, você viu a Defesa Civil na rua? E aí vou defendê-los. Não vi. A gente não pode, eles não têm, é condição humana, não tem material humano para fazer esse serviço que a gente assistia lá atrás, porque hoje não tem. E a demanda que você precisa contratar também não cabe na LRF. Então, de fato, precisa do concurso. Hoje, o município precisa urgentemente de um concurso público. Você acha que precisaria, Robinho, quantos funcionários precisaria a Prefeitura hoje? 2 mil? Hoje, na Prefeitura, de 2 mil a 2.500. Esse é o déficit hoje? Esse é o déficit. Mas, assim, tão alto, né? Porque a demanda da cidade também aumentou, né? Porque a cidade vai crescer. Então, assim, você precisa, para atender a saúde, hoje, a gente, você vê... Você chega aqui na fazenda, você não conhece mais ninguém. Pois, eu estive lá e crianças, jovens ali trabalhando, né? E aí, eles não têm a experiência, que essa era uma nossa grande preocupação também. Quem vai passar para aqueles que chegarem? Porque os que poderiam passar já se aposentaram. Então, quem vai ensinar para eles o serviço que era feito antes? Então, a cidade cresceu, o nosso município precisa de um atendimento maior, a guarda precisa de gente para poder atender a população, a defesa civil, com essas questões todas aí de tragédia, de enchentes que a gente vê, precisa de mais gente, mais material humano para poder trabalhar. Eles não têm, os meninos se desdobram ali, vários fazendo hora extra, de noite, ficam esgotados, mas não conseguem atender a cidade como deveria, porque não tem mão de obra humana ali para fazer. Você quer ver? E eu acho que vocês vão concordar comigo. E ontem, no programa de ontem, conversando com o Modern Lei, eu citei dois secretários, Daluz e Serafim, e Davi. Os dois sabem como resolver os problemas de Tereusópolis. Davi sabe como resolver o problema. Daluz também sabe como resolver. Ele dizia, não tem como. Ele dizia, não tem mão de obra para trabalhar. Não tem mão de obra, e é muito complicado, Hélio. Por exemplo, você estava comentando, eu fui fazer uma prova em Friburgo no final de semana, naquele chuva todo, e você não tem material humano. Como é que, por exemplo, eram 160, porque eu me lembro, eram 160, 150 no serviço público, lá atrás, em Peato. Hoje, se tem 50, é muito. E o município está crescendo. E a maioria é contratado, é pote, não faz, não atende ao serviço. Eu tive essa semana lá, a gente esteve lá fazendo campanha, eu estive conversando com o Davi, porque os meninos me pediram protetor solar, com aquele calor todo, eles ficam na rua. Uma coisa que a gente nem se atenta, seria um protetor solar. E eu liguei para o Davi e falei, olha, o sindicato vai mandar para você uma quantidade, porque a gente sabe a dificuldade que é para fazer um pedido de um protetor solar para atender o servidor que está ali trabalhando. Eu falei, até o tempo de você conseguir isso, ele falou, eu compro no meu bolso. Não tem que comprar do seu bolso, você tem que pedir, você tem que fazer a licitação e ter aqui para atendimento deles. Nós mandamos pouco, porque a gente também não encontrou na cidade, porque acabou o ventilador, acabou o protetor, acabou tudo. Mas nós mandamos uma quantidade para eles. Aí você começa a ver, e nós estivemos lá, eu fiquei impressionada com a quantidade de pessoas, como está pouco, como tem pouco. E agora ficou fácil da gente identificar, porque eles estão com essa camisa azul, então ficou fácil da gente identificar quem de fato está ali trabalhando. E aí a demanda da cidade, por exemplo, numa chuva agora que aconteceu esses dias. Você está vendo aí a dificuldade nos bairros de lama, de buraco, disso, daqui, está sem luz, está sem água. A dificuldade que a gente tem de servidor para atender essas demandas que estão aí. O concurso é o objetivo principal. Bom, agora, aquela pergunta que não quer calar. Quais são as suas propostas? É assim que a gente fala com os candidatos. Quais são as propostas da chapa 1? É, a gente avaliou muita coisa lá, né? Porque a gente, na verdade, eu estou fazendo lá agora oito anos, Robinho 12, e a gente avaliou muitas questões para a gente entender o que a gente ainda poderia fazer. E se cabia também a gente fazer alguma coisa ou renovar tudo, né? Deixar que alguém venha e faça. E a gente entendeu que ainda tem algumas coisas para a gente fazer. A gente fez muito, eu acho que a gente sai bem consciente com o trabalho que a gente deixou lá, se a gente tiver que sair. E aí a gente agora tem algumas propostas que a gente soltou aí no final de semana, que seriam as nossas propostas assim, chave. Primeiro o concurso público, que eu acho que a gente tem que brigar por isso, e qualquer um que senta lá também tem. Isso aí é o principal. Depois a gente está criando duas novas diretorias, que é a Diretoria de Diversidade e Inclusão. E por que criar essa diretoria? A gente tem muito servidor, e aí olhando a individualidade de cada um, que não se adapta à sua secretaria, por problemas pessoais, especiais. São os nossos servidores que têm autismo, servidor que têm ansiedade, depressão. Então a gente vai criar uma diretoria, a gente está com uma psicóloga na nossa chapa, a gente vai criar uma diretoria para tratar em específico, não que a gente já não venha fazendo, porque a gente vem fazendo isso já com os nossos servidores, e isso aí é uma coisa dos secretários, que a gente tem muito acesso, e a gente consegue resolver. Mas eu acho que o servidor não precisa ser só isso, ele precisa de tratamento. E ele precisa de uma agilidade nesse tratamento para que ele possa continuar trabalhando. Porque aí a gente tem hoje 700 licenças médicas, que poderiam estar sendo alguma delas tratadas, inclusive em parceria com o sindicato e com a prefeitura, antecipando a consulta dele no CRAS, no CAPSIA, ou na saúde mental. A gente adiantando isso para que o servidor possa voltar ao seu trabalho com dignidade. Muitas pessoas pós-pandemia ficaram com surtos aí devido ao que passaram. Então a gente vai cuidar dessa parte. E a gente também está criando a diretoria da mulher, porque a gente tem muita servidora vivendo violência doméstica, e a gente atendeu vários casos lá no sindicato, ajudamos a buscar aluguel social, cesta básica, nós ajudamos do jeito que a gente pôde, mas a gente precisa ter uma secretaria onde ela possa chegar e falar sobre isso. E a gente tem o cuidado, parceria com a secretaria da mulher, com o conselho da mulher, com a sala Lilás. Por isso que eu pedi até a Erika para mandar isso para a gente lá, porque a gente vai estar criando. Além disso, para os nossos aposentados, que é o nosso carinho muito grande, a gente vai criar uma sala específica para eles, com atendimento específico. Uma pessoa aposentada que fique lá e cuide das demandas dele com todo o carinho que eles merecem. Vamos dar para eles o artesanato, a terapia ocupacional, porque eu acho que é isso que eles precisam. Não posso esquecer das nossas viagens. É, eles adoram os nossos passeios, e os passeios vão ser fixos. É muito legal os passeios. É, e é muito divertido sair com eles. De fato, eu fico apaixonada. É muito divertido sair com eles. O sindicato não é só buscar direitos trabalhistas, ele também precisa cuidar do lazer e da parte social do servidor. E isso a gente vai estar fazendo, com muito carinho, como a gente sempre fez. Além das nossas portas, a minha sala não fica de porta fechada, a gente deixar as portas abertas, todas as nossas demandas de luta do magistério, a questão de um terço de planejamento, a questão do PCCR e do magistério da educação que precisa estar sendo implantado. O nosso apoio pediu a gente a questão das seis horas de trabalho, o assistente social cumprir a demanda da carga horária de concurso. Os nossos fiscais, a gente precisa ver a lei, a regulamentação deles na Câmara para dar uma valorização de salário. Os nossos motoristas e os serventes precisam que se tenha concurso para essa categoria, eles não podem virar cargo de extinção. O PCCV da Saúde, que a gente tem brigado muito com relação a isso, para que tenha ali reestruturação e valorização ao servidor. E tem muita coisa, Hélio, que a gente pretende ainda buscar para o servidor, as nossas parcerias de estudo, porque as parcerias com as faculdades e com a questão do supletivo, essa questão toda, ela é muito importante porque isso aumenta no salário do servidor. Isso dá um reajuste no salário do servidor de 10%, 5%. Eu acho que a gente precisa buscar mais parcerias e incentivar o servidor a estar fazendo esses cursos e se capacitando. Fora os nossos seminários, os fóruns, a gente abraçou aí os agentes de creche com o Somos Todas Professoras, o enquadramento deles. Então, fora isso, a gente tem muita proposta, tem muita coisa para fazer, a gente conhece o espaço, a gente conhece a luta sindical e a gente gosta do que faz, faz com carinho, faz com amor e com responsabilidade. E aí eu queria deixar para você aqui, hoje a gente tem o nosso café com a chapa 1, que a gente montou exatamente para tirar todas as dúvidas do servidor, para eles conhecerem a nossa chapa, estarem junto com a gente e a gente responde qualquer pergunta, não tem problema. E do mais é isso. A gente agradece. O café é que horas? Sete horas lá no SEAC, na sala 301. A gente vai estar lá com a nossa chapa, atendendo, respondendo, tirando dúvidas, mostrando as nossas propostas, porque dessa vez ficou muito difícil a gente chegar perto do servidor, porque nos dias que a gente poderia fazer campanha, primeiro a gente está trabalhando, porque a gente não saiu do sindicato, a gente continua trabalhando, não tem licença para fazer campanha. Depois a gente tem que ajudar a fazer a eleição de fato, porque demanda das minhas assinaturas, demanda dinheiro e a gente precisa estar ali. E além dos dias que a gente podia fazer campanha, está aquele calorão absurdo que a gente quase que não conseguia ficar na rua e ir andando, mas a gente foi em alguns pontos, em alguns locais, conversamos com o servidor, ouvimos algumas demandas e a gente vai estar aí. A gente está preparado, a gente está pronto, a gente tem experiência, a gente tem ação, trabalhamos tudo aquilo que a gente pôde trabalhar. A gente só não resolveu, uma servidora me mandou, vocês só não resolveram aquilo que exatamente não dava para ser resolvido, porque o que dá, a gente buscou solução e tentou resolver. Perfeito. E para o Robinho, já está preparando, eu acho que ele falou que vai para a Miami. Não, não, não. Levando os servidores. A Miami não. Os aposentados. Eu vou para a Europa. Para a Europa. Vamos para a Europa. Vai levar os servidores. Isso aí, os meus aposentados, só os aposentados. Gente, nós chegamos ao final do programa, eu vou tentar para amanhã. Nós tivemos dois dias aí, muito pesados, jornalisticamente falando. O dia de ontem, em que a gente tomou o programa inteiro, com as notícias do final de semana, eu e Vanderlei, e o dia de hoje com a vereadora Érica, e agora com o Robinho e com a Kátia, e falando de política, naturalmente. Então foram dois dias jornalisticamente muito pesados. Eu não pude botar o programa especial com a Rosana de Moraes. Eu não vou prometer para amanhã, mas vou fazer tudo para colocar esse programa amanhã. Ontem, pelas redes sociais, o pessoal me cobrou muito. Cadê o programa com a Rosana? Cadê o programa com a Rosana? Então eu prometo para vocês que eu vou fazer tudo para colocar esse programa amanhã. Foi a última vez que a Rosana participou aqui com a gente. O nosso projeto, meu e da Rosana, era ela vir para trabalhar aqui comigo no programa, além da produção, uma participação dela, mas, infelizmente, há dois anos atrás. Ela falou, Hélio, me dá 15 dias. E aí eu vou. Mas só que esses 15 dias foram os últimos dois anos e ela não teve condições de a gente iniciar o projeto. E aí a gente gravou um programa, ela esteve aqui no programa, ficou muito, muito bom. Muito legal mesmo. Foi super divertido. E eu vou tentar botar esse programa amanhã aqui para vocês. Tem mais de uma hora de gravação, eu e a Rosana. Ok? Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela audiência. Robinho, obrigado. Eu agradeço, Hélio, pelo espaço. Chapa 1, né? Chapa 1. O pessoal que me conhece sabe quem eu sou. Então, só estou fazendo, só estou divulgando. E mais nada, eu agradeço mesmo, agradeço o pessoal pelo carinho, pela atenção e por tudo. Kátia. Eu deixo aqui, Hélio, primeiro o nosso respeito, a Chapa 2, são servidores, né? Desejo boa sorte aí para eles na quinta-feira, na eleição, dia 23, quinta-feira agora, de 9 às 18, no sindicato e na PMT aqui, vão ter urnas. E nós teremos três vans rodando para atender as escolas e os postos de saúde. Uma vã na zona urbana e duas na zona rural, uma segundo distrito e outra terceiro distrito, atendendo aí as escolas que o pessoal tem dificuldade de sair para votar por conta do horário. E a gente pede aí a todo servidor que vote, que vá dar o seu voto. A gente precisa cumprir... Servidor sindicalizado. Sindicalizado. A gente precisa cumprir um quórum mínimo, né? De mais de 1.200 votos. Então, a gente pede que o servidor vá votar. Não deixe de dar a sua voz, né? de querer construir um sindicato forte. Aliás, eu acho que nunca foi tão importante o servidor se fazer presente. Sim, fazer presente. Esse momento, o servidor tem que se fazer presente. 2.400 e pouco sindicalizados. Então, a gente sabe que alguns estão acamados, outros estão fora da cidade. Mas os que estão aqui em Teresópolis e podem votar, que compareçam, que dê o seu voto. A chapa 1 está aqui. A gente está lá hoje à noite para esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado. Nosso respeito à chapa 2. Eu gostaria de deixar claro aqui que o Francisco não está na nossa chapa. Ele optou por estar na chapa 2. É um direito dele e a gente respeita. Então, ele não está na nossa chapa. Todo mundo está me perguntando. E hoje, ele não está na chapa 1. Ele optou por ficar na chapa 2. É um direito dele e a gente tem que respeitar. Mas a chapa 1 está aqui. Conhecem o nosso trabalho e a gente quer dar continuidade nele. E deixando espaço também para o pessoal da chapa 2. É só entrar em contato com a gente e o espaço está aberto para vocês. Pessoal, muito obrigado. Amanhã, 10 da manhã, eu estou de volta. Tem reprise 4 horas. Tem reprise meia-noite. E já, já está no YouTube. E você acompanha a gente pelas redes sociais. Vem aí o boletim. Olha só. Matéria sobre a Enel. Cancelamento do show. Matérias policiais. A Isla e o Marcelinho. Trazendo muitas informações aí da cidade. E também o efeito e se pode ou não chover hoje. Tudo isso e muito mais começando daqui a pouquinho dentro de estante no boletim. Até amanhã, pessoal. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri